O acidente foi na PR-180, perto do trevo de acesso à Renascença. Esse carro, com placas de campo erê, saiu da pista após a curva e capotou. O motorista ficou preso nas ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após a retirada pelos bombeiros, o corpo de Leonardo José Bottega, 22 anos, que estava sozinho, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.